Estou gravando esta mensagem para dar o meu apoio e solidariedade ao PCO. Meu nome é Miguel, sou de Belo Horizonte, moro no exterior há um tempo. Sigo e acompanho o canal, sou um simpatizante do partido e as ideias deles não devem ser caladas. Não há um crime de pensamento.